Fala, Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês. Muito bem-vindo ao canal. Pra você que ainda não acompanha, o que você tem que fazer? Clicar naquele botãozinho maroto de se inscrever, deixar aquele joinha pra fortalecer os vídeos e no comentário, manda o seu feedback, é fundamental pra cada vez a gente melhorar mais o conteúdo do canal. Gui, qual é o tema do vídeo de hoje? Vamos falar hoje sobre as piteirinhas da Khaled, o Hariki, como você preferir chamar. Então uma review dupla hoje, pra gente falar um pouquinho de cada um e apresentar um pouquinho mais sobre a Khaled aqui no canal, que afinal é o patrocinador oficial aqui do canal. Então, sem muito mais enrolação, vamos soltar a vinheta, mas não vamos esquecer que se você faz parte do mundo do Narguiri, você também faz parte do Dunia Ruka. Vamos! Vamos começar falando da piteira. A piteira da Khaled, ela tem uma média de mais ou menos 40 centímetros ela tem algumas elevações na parte de baixo dela, que é pro encaixe perfeito da sua mão. Então, como eu tô segurando aí, vocês veem que ela dá um encaixe bem bacaninha pra mão, fica uma coisa confortável de se pegar. E na ponta dela, ela é curvada, vamos dizer assim, pra que fique uma coisa agradável na hora de você puxar. Ou seja, o seu lábio fique na parte curvada e a parte do bico, você consiga puxar sem algum incômodo. Ela é totalmente de alumínio, ela é uma pintura anodizada e no meio tem o logo da Khaled. Já a contra piteira, ela tem uma média de uns 5 centímetros e como vocês estão vendo na parte do encaixe do conduíte, ele é um pouco mais elevado, fazendo com que o conduíte entre e não saia com facilidade. Então, pedação 100%, piteira de 40 centímetros, então você pode fumar tranquilamente sem ter que ficar segurando muito próximo, tem um apoiozinho, uma piteirinha bem bacana e esteticamente muito bonita, vamos dizer assim. Gui, qual é o preço dela atualmente no mercado? Ela está variando em uma média de uns 70, 60 reais, dependendo de onde você for comprar. Caso você tenha interesse, lembrando que eu estou representando a Khaled, então eu também estou vendendo os produtos dela. Pode me chamar no ATS, que tem várias cores disponíveis, como foi mostrado no vídeo, então se você tiver interesse, pode me chamar, que eu vou estar fazendo a venda dessas piteiras. Agora vamos falar sobre o Harik. Harik, o que é o Harik? É um controlador de calor? Não. É um Batia? Também não. Harik é uma peça desenvolvida pela Khaled, com a proposta simplesmente e exclusivamente de substituir o alumínio. Então, tá, mas é uma peça de alumínio 100% que vai por cima do roche. Por que que diferencia-se do Khaled? Vamos primeiro mostrar ela aí pra vocês. Ela é uma superfície toda lisa, com furos um pouco mais restritos, então não tem aquela vazão de ar tão grande quanto a do controlador. Em cima tem aquela peçazinha que se assemelha com a do Batia. E por que que ela se diferencia, vamos dizer, do controlador? O controlador, ele tem aquelas bordas na lateral que faz com o quê? A proposta do controlador é exatamente essa. Controlar todo o calor do carvão dentro do recipiente e transmitir somente o calor da peça pra essência. Então, você não vai ter um calor em excesso passando pra sua essência. Ao contrário do alumínio, você só estica e você controla pela furação. O Harik, ele é 100% de alumínio, então ao invés de conter o calor, ele vai fazer o processo praticamente igual ao do alumínio. Ele vai ser um pouquinho mais grosso, claro, porque é uma peça, uma chapa de alumínio, só que ele não vai reter o calor dentro dele. Ele vai passar diretamente o calor do carvão pra essência como um alumínio. E por que que não é igual o Batia? O Batia, ele não é uma peça de alumínio. Ele é como se fosse uma redezinha. Tem várias... É uma redezinha entrelaçada, basicamente. Por quê? O Batia, na verdade, ele não é fabricação nacional, pelo que eu sei. Ele é pra assimilar, na realidade, aquela sensação da seção onde você coloca o carvão diretamente na essência. Então, o Batia tem aquela redezinha ali só pra fazer uma leve diferenciação. Então, o Harik, ele já proporciona aquela sensação do alumínio. Então, existe sim uma diferença. Então, você tem que controlar o carvão da mesma forma. Você tem que rotacionar ele pra que ele não se apague, pra que ele continue transmitindo calor, igualzinho você faria com o alumínio. Tá, essas furações proporcionam um fluxo melhor? Ele é viável? Ele funciona de acordo com a proposta que ele oferece? Vamos dar uma puxadinha pra vocês darem uma olhada no fluxo e aí eu já faço algumas considerações a mais. Tá aí. Como vocês estão vendo, faz um fluxo significativo de fumaça, tá? Tô usando três peças de carvão, como eu uso no alumínio normalmente. E o Harik, ele tem três tamanhos. Pequeno, médio e grande. A peça que eu tenho aqui é a peça pequena, por isso que eu tô usando o Roche Lix, que é um Roche com a cuba menor e o Harik, ele encaixa perfeitamente. Caso você tenha um Seven, Pro Ruka, Mukabou, Mahala, qualquer outro Roche, você pode comprar o Harik de acordo com o Roche que você mais usa. Não, você pode acabar comprando um grande e usar em qualquer Roche em si, que aí ele vai se assemelhar mais ou menos à questão do Batia, que ele tem um tamanho único. Mas o ideal seria você comprar um de acordo com o seu Roche, porque aí impede aquela vazão de ar em excesso, enfim, melhorando a sua sessão. Os furos que tem no meio do Harik, pra mim, é mais do que o suficiente. Eles não são furos muito grandes, vamos dizer assim, mas também não é pequeno demais, então não torna a sua sessão pesada. Mantém a mesma linha dos narguilhos habituais, um fluxo médio. Tá, Gui, a peça é toda de alumínio. Esquenta, como é que eu tiro o Harik do Roche? Mostrei aí no vídeo, ele tem uma partezinha um pouco mais fina na parte superior dele, que é pra que você consiga pegar com o seu pegador. Vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês verem, que eu consigo levantar facilmente, mexer nele, colocar de volta, sem dor de cabeça. Então ficou muito prático, óbvio que você não pode tocar nele depois, da mesma forma que você não pode tocar no controlador. O Harik ainda não recebeu as peças pra começar a revender, então ainda não tenho muita noção de valor dele. Mas é o que ele deve estar nessa faixa, de uns 80, 70 reais também. Vou consultar, e aí qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo pra vocês terem essa informação. Com qualquer dúvida, pode me chamar, que eu passem o valor pra vocês no privado. Então o vídeo de hoje é isso. Umas considerações aí básicas referente à piteira, que eu achei muito bonitinha. Obrigado novamente ao Eduardo, que me deu esses produtos de amostra, e a gente fechou essa parceria de venda. E ao Harik também, que é um produto que tá pra chegar aqui, pra gente começar a vender. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, garante aquele like, que ajuda muito. E no comentário, manda suas sugestões para os próximos vídeos. Vamos!